Pessoal, mais um descaso aí do nosso governo aí, ó. Esse governo nosso aí tá acabando com a população aqui de São Félio do Xingu. Isso aqui é Pitereu, ó. O pessoal já só dá renascer, hoje tá com nove dias. Vai fazer nove dias na estrada e não chega em casa hoje. Todo mundo cansado, ó. Passa na beira das estradas, são obrigados a arrumar as cercas que tá abertas, não perde o gado. E assim a família vai lutando aí pra ver se consegue sair fora, né. Vamos ver o que esse governo nosso quer com nós aí. O Parazão aqui acabou. Saindo daqui dessa desintrusão, eles vão lá pro Iriri. Já tá marcado a data certa pra sair lá. Eu tenho cunhados meus que moram lá no Iriri, tem terra, tem tudo. Vai sair todo mundo também. Fica ninguém. Esse nosso governo vai quebrar o nosso país. Já tá quebrado, né. Vai acabar de quebrar tudo. Mas a população tem esperança que daqui a seis meses, libere e todo mundo volta pro Queciu. Porque ninguém aqui roubou e nem tomou de ninguém. Todo mundo comprou, né. Esse é o governo Lula. O governo Lula tá acabando com o agronegócio. Olha eles aqui, ó. Presente comigo. Do Mato Grosso. As roças de milho lá. O governo Lula tá acabando com o agronegócio. O governo Lula tá acabando com o agronegócio. O governo Lula tá acabando com o agronegócio.